Isso! Ah, gente, que delícia que é fazer peça de Natal! E hoje a gente tem esse trio de árvores aqui pra compor aí a sua decoração de uma forma diferente, né? Fugindo do vermelho, do verde, né? Escuro. E a gente fez essa peça delicada aí, de... Ficou muito linda, Rose! É, realmente. Boa tarde, meninas que estão nos acompanhando aí já. Já se inscreveram lá, já fizeram os comentários lá no post pra concorrer ao sorteio. Hoje a gente vai sortear um kit da Opa, tá? Então, um kit de papéis com estências. Então, corre lá no post que ainda dá tempo. A gente vai fazer o sorteio após o término da live. Que legal! Isso mesmo! Aproveitar, hein, meninas? Não vamos perder. Olha, os estências estão lindos! E nessa peça que a gente fez, eu usei quatro estêncios. Então, tá super facinha a peça hoje, bem gostosa de trabalhar. Pra adiantar, Gi, eu trouxe elas já com fundo pronto, né? Um passo a passo. Um passo a passo. Vou mostrar pra vocês aqui. E pintei as estrelinhas. Olha aqui, meninas! Que forma legal pra gente poder pintar de uma vez só, sem erro. Então, passei o porcelana na estrelinha, no Mary Christmas. E depois, passei essa daqui metalizada, ó. Branco metalizado. Olha como ficou fofinha! Você passou com o rolinho? Passei com o rolinho. Olha! São tudo no branco metálico, né? Isso! O porcelana embaixo e depois o branco metálico por cima. Então, meninas, eu vou fazer aqui pra vocês um passo a passo pra vocês terem... Ver como é que ficou essa mistura. Esse trio de árvores é feito no pinus, né? Na madeira pinus. Isso! Você preparou com gomalaca? Preparei com gomalaca. Indiana, né? Isso, né, Sandrinha? Não sei se a Sandrinha tá aí. Mas eu passei a gomalaca. Depois, eu tirei da base, Gi, porque eu também coloquei, fiz o extenso na base, olha. Tanto na frente, como atrás. Então, todas elas, eu fiz atrás também, ó. Então, eu achei melhor tirar da base. Então, é bem simples, meninas. Vem parafusado. Aqui, ó. Quem tiver interesse, nós temos o trio de árvores de pinus disponíveis à venda aqui na loja. Nós temos os apliques, as reninhas, tá bem? Só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. 17-981-18-3664 Isso! E nessa árvore que eu vou fazer hoje, nós vamos usar o Mary Christian. Ali eu coloquei Paz, né? Que é uma bolinha de Natal escrito Paz. Mas a gente vai mudar o recorte, ok? Mas fica a critério que vocês tiverem em casa, né? E achar que dá para compor. Ou se quiser fazer com o extenso invertido, também pode, tá? Eu fiz assim que eu achei que ficou bem bacana. Ali está liso, o verde liso. Aqui eu mistrei mais e aqui eu bati o extenso. Para dar esse diferencial. E hoje, Gigi, eu usei o gel para matizar. Que facilita na hora da gente poder estar passando... Mesclando as cores. Mesclando as cores. Então, eu vou mostrar para vocês. Quais as tonalidades que você usou? Eu usei... Ai, gente, eu amo essa tinta. Olha aqui. Manjericão da... True Colors. True Colors. Agora, eles mudaram... Essas da linha da Júlia e Santiago não... Eu acho que não tem mais. Eles lançaram essa semana toda a linha da tinta acrílica. E eles mudaram alguns nomes. Então, a gente vai estar recebendo em breve aí a nova coleção de tintas acrílicas, né? A gente já tem a PVA aqui. E a acrílica ficou fora de linha há alguns meses. Agora, eles retornaram com alguns novos nomes das tintas. O acabamento é perfeito, né? Ela é bem acetinada, né? Essa tinta é maravilhosa. O resultado final do trabalho fica perfeito. Usei esse castanho. Esse daqui. O gel médio. O betume. O marrogane. Né? E o verniz, eu usei o acrílico fosco. Passei esse. Se você preferir, pode ser com a cera, tá? Também dá um acabamento bem bonito. Mas, eu dei umas três de mão de verniz fosco e deu esse acabamento. Eu gostei bastante. Então, fica a critério de vocês, meninas. O que vocês tiverem é que seja mais fácil. Então, aqui, nesse daqui, vocês podem ver que o gel e o castanho ficou mais frisado no meio. Então, eu molho o pincel aqui, vou hidratar ele aqui. Pego um pouquinho do branco, do porcelana. Pode misturar, menina, sem ter problema. O verde e o castanho. Ai, você não ficou no mesmo tom. Você mesmo, o gel, ele deixa você chegar no tom. Dá tempo, né, Gi? É que ele retarda, né? Um pouquinho a secagem da tinta. Então, dá tempo, né? De trabalhar, de escurecer, de clarear. Sim. Ó, tá pegando o pincel? Molha de novo no gel e passa o gel aqui. Tá ficando mais verde, tá vendo? Mas, eu venho, não quero tão verde. E aqui, ó, bem no meio. Esse é o castanho, tá, gente? Não é o envelhecedor, que eu vou passar depois. Olha como vai dando uma... Gente, eu amo esse efeito. Olha esse, tá vendo? Depois, a gente vai vir com o médio. E vai deixar isso mais marcado. A Sônia, ainda vou ter uma aula na Gi. Será muito bem-vinda, viu, Sônia? Isso mesmo, Sônia. Pode vir, viu? As professoras são os amores, a Mara falou. Obrigada, Mara. Obrigada, obrigada. Boa tarde, Ju. Sempre nos prestigiando. A Ju, Neuzinha. São tantas aqui que vão comentando, né? A Mara, a Linete. A Linete sempre tá ajudando aí a compartilhar. Beijo, meninas. Aí, meninas, eu já vou aproveitando, ó, que o pincel tá molhadinho. Vou naquela tinta que eu quero que... Que predomina. E já faço a lateral, porque seca muito rápido. A Mara, lá de São Paulo também. Mara, sua encomenda, acabei de postar no correio, tá? Caminho, viu? Oi, Mara, beijão, meninas. Olha aqui, gente, como fica bonito. E aí, você já aproveita e faz ela inteira, ó. Aqui eu já tinha dado um fundo, tá? Porque eu deixei ela... Olha o acabamento, gente. Olha aqui como já fica, Ju, meio acetinado, tá vendo? O verniz depois só completa, mas deixa um acabamento bem bonito. Essa tinta acrílica da Atro Colors, ela é muito boa. Muito. Eu gosto bastante. Aí, aqui embaixo, meninas, não esquece de também pintar. Mesmo que depois a gente venha com gel, mas a gente dá um... Tem que pintar aqui também, tá? A parte de baixo da Atro aqui, ó. E vocês, meninas, estão animadas pro Natal? Já fazendo peças lindas pro Natal? Como é que tá? Ó, a Mara disse assim que elas são as garotas das Giardes. Ah, que linda. A Mara sempre também compartilhando, compartilha todas as lives, ajuda aí na divulgação. Obrigada, viu, Mara? Alinete. Obrigada, meninas. Que adora as aulas, é um aprendizado atrás do outro. É muito gostoso saber disso, né, Gi? É. Aqui, ó, eu dei um fundo, mas eu lixei, tá vendo? Eu lixei e eu quero passar mais um pouquinho. Eu posso vir, ó, misturo com o castanho. Ô, Sônia, a madeira é pinos, viu? Gente, nós temos aqui um marceneiro que faz trabalhos perfeitos no pinos. Nós temos muitos modelos de peças no pinos. Lá no nosso álbum, né, no nosso álbum aqui do Facebook, tem várias fotos das peças. E olha, gente, eu sou a fã número um, viu, de pinos. Tô tomando porra aqui na rede de pinos, com essas peças. A Leila Bezerra, lá de João Pessoa, na Paraíba. Ai, que delícia. Tem três gatinhos. Essas árvores de Natal são ideais aqui pra casa. Maravilhosas. Maravilhosas festas de final de ano para todos. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Beijão, viu, pra vocês aí. Obrigada pelo carinho. Seria de nós, né, gente? Sem essas meninas aí. É do Brasil inteiro, né, gente? Só tem a agradecer, né? Nossa, que delícia. Aí, meninas, tá vendo? Olha só, que pessoa que entrou aqui mais especial do mundo, gente. É essa... Quem? Quem será? Ai, isso é difícil. A nossa querida Fá. Ai, minha amiga linda. Consegui hoje começar a assistir a live dessa minha querida amiga Arteira Rose. Sempre muito bom gosto nos seus projetos. Amo vocês. Saudades de todas. Meu Deus do céu, que saudade dessa minha amiga. A Fá é a nossa mestra maior aqui, né? É. Ela é a nossa grande inspiração. Foi a minha inspiração para eu ter a loja de artesanato. Uns 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer aulas, eu comecei a fazer com a Fabiana. A artesã, assim... Nossa. Dessa vida, de outras, que lá ela tem um dom perfeito. Olha, eu vou contar um segredo para vocês, aproveitar que ela está aí. Que essa misturinha aqui, ela mandava eu fazer um vídeo de medo, sabe? E eu falava, mas não conta, Fá. Ai, você consegue. Então, tá aqui, Fá. Consegui, graças a você. Louvo a Deus pela tua vida, viu amiga? São muitos ensinamentos, né? Muita troca de ideia, né? Muito, muito. Muita. Aí, meninas, aqui... Eu quero mais o castanho. Essa você fez o mesmo processo que você já tinha... Que você fez aqui na demonstração dessa pequena. Sim, dessa pequena. Porque a ideia é que dê mesmo... A cor fique diferente. Essa mais escura. Depois aqui, a gente vai... Com gel, vai deixar ela mais escurinha no meio. E essa daqui mais puxada para o castanho, tá? Então, eu vou passar mais um pouquinho do castanho e pão branco aqui. Que é essa que eu quero, que ela fique mais clara. Eu já tinha feito isso. Vou fazer de novo, só para vocês terem uma ideia de como fica. E depois a gente vem com um extenso. Que aquele extenso é fofo, hein, Gê? São lindos, né? São lindos, né? Tá vendo, meninas? Ó. O meu gelo aqui. Tô passando ele praticamente puro aqui. E vai dando uma... E a ideia dessa árvore, quando eu comecei a fazer ela, era uma ideia meio assim mesmo, meio manchada, meio sem definição na cor, sabe? Aquela mistura de... De cores mesmo. Enquanto isso, as outras vão secando, porque ele retarda um pouco a secagem. Olha aqui, ó. Já pode ir frisando. Olha aí, meninas. E aí, meninas? Vocês já seguiram o Instagram da Rose? Um toque de bom gosto, gente. Ela tem cada novidade para o Natal. Vocês vão ver o lançamento de Natal que ela terá. As guirlandas maravilhosas. Você envia para todo o Brasil também, né, Rose? Sim, envio para todo o Brasil. E esse ano, Gê, algo assim bem especial. Estou com parceria com o Flávio Cernille, aqui da nossa cidade. Dia 18, agora, é o nosso lançamento de Natal. Então, ele lá no estúdio vai fazer a foto da sua família, né? Com aquele cenário lindo, lindo, lindo que a gente vai preparar para vocês. Então, meninas, fica de olho, hein? Nós vamos lá tirar a nossa foto da família de artes, né, Rose? Vamos, vamos sim. Vamos sim. Já fala para o Flávio agendar um horário lá para a gente tirar a nossa foto da nossa família. Está ouvindo, né, Fá? A Fá, Fá, a Rejane, né? Rejane, a Sandrinha, a Ana, Lucélia, Maria Rita, Lília. Lucélia, todas elas. Todas as nossas profs. Então, meninas, aqui, ó, já secou, tá? O que eu posso fazer aqui nesse... Nessa daqui, ó, nós vamos fazer primeiro. Nós vamos ver como arrangando o mesmo pincel. É o gel envelhecedor. É o gel envelhecedor. Agora, tá? Eu tiro o excesso e começo aqui da... do pezinho da árvore, ó. Eu quero escurecer. E eu puxo. O gel, ele tem a transparência, né? Ele não é uma tinta, né? Ele é um médio envelhecedor. Então, ele dá essa transparência, né? Ele não tem a cobertura de tinta. Então, ele vai dar um acabamento... Ó. Amara, nos sentimos da família Gertz também. Com certeza, viu? Ó, mandem fotos de vocês com o seu artesanato de Natal que nós vamos postar no nosso Facebook. O que você acha, Rose, da ideia? De todos os clientes que mandarem as fotos com os seus artesanatos, né? De Natal. A gente vai postar lá na nossa página. Muito legal. E, meninas? A gente tem que... Vocês mandem no nosso WhatsApp, né? A foto que a gente vai postar depois. Porque, gente... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Independente do que a nossa nação, o mundo está passando. Eu acredito, Gi, que teremos um Natal diferente. E só pode ser diferente se a gente tornar ele diferente. Porque, senão, nós vamos ficar aqui lamentando pela pandemia. Então, faça o seu Natal ser diferente. Sabe? Decora. Coloca lá uma peça bem linda. Uma foto da família. Olha, gente, que lindo que fica. Hoje eu ouvi uma pessoa na rua, né? Falando. Ah, Natal. Esse ano, que Natal. Não vai ter Natal. E vai ter Natal. Mesmo independente de você não poder reunir com muitas pessoas. Mas você vai estar reunido com a sua família. Igual você, com seus filhos, com seu marido. E não pode deixar o espírito natalino morrer por conta disso. Isso porque, gente, o nascimento de Jesus não foi anulado. Né? E comemorar Natal é comemorar o nascimento de Jesus. Então, nós devemos sim. Mais do que nunca. Porque é nessa hora que ele tem mostrado pra gente que ele tá do nosso lado. Esse ano eu já fiz questão de decorar toda a minha casa. Ah, tá vendo? E eu vou falar pra vocês. Nós estamos em meio a uma pandemia. E eu estou vivendo algo muito mágico na minha vida profissional. Entende? Então... Então... É... Que vamos agitar. Essa é se ela... Com... Ai, com médio... Com betume. Né? Parece aqui. Vê esse com betume e com marroma ali também. Parece que você vai ter que visitar as diartes. Parece que está acabando, menina. Esse negócio parece que acaba sempre. Tem que ir lá no mundo encantado pegar outro. Então, aqui, ó. Eu fiz o quê, gente? Eu vim aqui do bico, ó. Imagina. Ó, viaja comigo agora. Imagina aquele espinheiro lá. Aquelas pontinhas tudo escurinhas assim. Aquele pouco de neve. Eu fui viajando, né? Olha. Aqui é o... E essas são sugestões, né? Você pode utilizar as cores que você gostar, né? Usando essa mesma técnica, né? Mas não gosta de verde? Gosta de vermelho? Gosta de amarelo? Azul? Sim, toda branquinha. Toda branca. Pode fazer ela... Eu vi uma dessa num marrom. Ai, fica lindo. Parecendo madeira mesmo. E com o que você usou na última live. Com a tinta puff. Ai, a tinta puff. Aparecendo a neve caindo, né? Da... Dela. Fica muito... Eu... Eu ia usar a tinta... A puff aqui também. Mas eu falei assim, deixa eu... É uma opção também, né? Meninas. Mas... Dá pra... Pra criar muita coisa, né? Dá. Não é uma regra, entende? Eu falo que você tem que seguir o seu coração. Na hora ele fala... A gente se inspira na internet. Porque tem muita coisa pra se inspirar. Porém... Na hora lá é você e Deus. O maior que é todo mundo. Bora lá... Fazer coisas lindas. Isso. Oi, Con. Eu não sei exatamente o peso delas. É... Do trio de árvore. Mas... Depois eu te mando no seu WhatsApp. Eu tenho o seu contato lá. Eu vou pesar certinho e te mando. Aí, ó. Já faz a lateral também. Se quiser, meninas. Escrever como eu faço, né? Isso aqui eu não fiz. Fugiu... Fugiu da... Fugiu. Da marca registrada. Da marca registrada. Rose Ribeiro. Mas dá pra escrever, ó. Tem espaço pra escrever. Já faz aqui, ó. Pra ficar... Olha aí, meninas. Eu tô passando uma rogane, tá? Porque depois a gente vai imitar uma neve. Caiu um bolinho. Aí. Esse aqui eu não vou fazer, porque esse aqui é com branco. Com... Branco não. Com porcelana. Certinho? Então, vou bater aqui o... O... O extenso pra vocês verem. Depois eu vou colocar as referências, tá? Pra vocês dos extenso. Olha que lindo, meninas. Dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver melhor. Olha que lindo esse extenso. Sabe aonde eu comprei? Vou me cantar direto. Então... A Rose é colecionadora de extenso, né, Rose? Nossa! Amo! Olha aqui. Você escolhe uma poção. Tá usando o porcelana. O porcelana. E aqui é o pincel de pincel. Meninas, compartilha aí a nossa live, tá? Já se inscreveram nos nossos canais no YouTube. Rose Ribeiro, Gi Artes e Artesanatos. Lá tem essa... Vai ter essa e tantas outras lives, né? As lives de... Desde o comecinho lá que a gente começou a fazer nossas lives. Lá em março, abril. Tem muitos vídeos lá. Deve ter mais de 50 vídeos. Pra vocês se inspirarem. Só um recadinho. Semana que vem a nossa live será na quinta-feira. Porque dia 20 é feriado. Então, já agendem aí. Quinta-feira, semana que vem, vai ter live com a Lucélia. Sobre o carimbo marcador. Porque agora o carimbo marcador tem alguns modelos do nosso catálogo. Que ele serve tanto pra carimbar com tinta. Como pra usar como biscuit. Você sabia, Rose, dessa novidade? E ao vivo você fala, mas eu ainda preciso fazer isso de noite. Pra fazer isso, meu querido. Assista a live semana que vem pra você aprender. Você já sabe. Que delícia, que delícia. Mas a gente sempre aprende. Sempre aprende. Sempre tem o pulinho do gato. Gente, existência aqui não pode faltar na sua coleção de jeito nenhum. Porque é curinga. Eu amo usar existência. Eu acho ele curinga. Então, eu escolhi a palavra amor. E sabe, Gi, depois que eu fiz, que eu fui ver o que eu fiz. O B, ou assim. A palavra amor. A palavra família. Representada por Deus. Nossa. Eu falei, Deus, como o Senhor é lindo. Tá vendo, gente? Nada do nada. É porque sempre que você faz, você está sendo inspirada por Ele. Sempre, gente. Eu posso não parecer assim, um outro ano. Mas, assim, eu fico apaixonada quando eu falar assim, eu não vou conseguir fazer isso aqui. A Gisele me deu esse desafio. Eu falei, ai, Gi. Mas, ele é lindo, né? Ai, meninas, olha que lindo. E esse aqui. Ai, não. Vou fazer esse. Amei esse aqui, gente. Esse aqui também, ó. A coleção de Natal. Olha que lindo. Isso é uma gracinha. Muito delicado. E aí, eu escolhi a posição do bichinho. Não? Chama, Gise. Bichinho. Rena. É, menina. Como que não é o nome do bichinho? Carrega o trenozinho do Papai Noel. Nossa, Deus do céu. Como que esquece? Olha, meninas. É que eu não trouxe a minha fita. Mas, o correto é prender, tá? Pra... Pra não soltar. Olha o que você tiver pintando. Então, segura bem. Todos você fez com a tinta porcelana? Todos. E aí, movimentos circulares, ó. Depois, você pode reforçar. Eu passei o gel. Passei o gel. Depois, eu vim e reforcei. Ó. Movimento sempre circular. Tirei o excesso. Esse estêncil que a Rose tá fazendo, eu acho que ele é da Litoarte. É da UPA. Não, é Litoarte. Litoarte, é. Litoarte. Depois, eu vou escrever a referência de todos pra vocês, tá bom? Uhum. Acho que... Acho que é só um... Acho que é só um... Depois, eu vou escrever a referência lá no canal do YouTube e aqui no Facebook. Depois que acabar a live, eu vou escrever todas as referências pra vocês. E é uma estamparia, gente, muito charmosa essa daqui. Dá um efeito, assim, muito chicôzinha. Aí, eu quero completar, né? Que eu fiz ele inteiro. Então, eu acho o desenho aqui, ó. Tá vendo? Peguei o desenho daqui de cima, ó. O da Estrelinha é da Litoarte também, tá? Deixa eu ver aqui se dá pra vocês verem a referência. É o STN 035. Deixa eu colocar aqui em cima. Pra verificar certinho. É o 0... 035. 35 ou 39, hein, gente? 39. Depois, eu vou conferir lá no catálogo. Porque esse 5 aqui deles, tá parecendo um 5, tá parecendo um 9. Mas eu confiro no catálogo e passo certinho pra vocês. E baixo. Tá um 9 sem fechar a bolinha, né? Que aí tá parecendo um 5. Mas eu confiro e passo pra vocês. A Rose terminando esse dali, eu já confiro a referência também. Esse daqui é o STM M061. Esse da Rina. Aqui, meninas, ó. Contou um pedacinho, ó. Então, o que que você pode fazer? Ó, vem aqui, acha o desenho e completa aqui, ó. Uma graça esse extenso, né? Muito lindo. Então, agora falta esse daqui. Esse. Ai, esse extenso, gente, também é lindo. Ai, esse aqui eu te mandei a referência. Agora, é da Opa esse. Agora, ele não tem marcado no extenso. Olha que lindo, gente. Então, eu fiz ele aqui embaixo, ó. Marquei o centro. E eu sujei o pincel com o... Ai, não o meu dedo, né, gente? Ficou só o pincel. Com uma rogane. Tirei bem o excesso. O meu pincel tava sujei de branco, vocês lembram? Então, ele vai dar essa corzinha. Que não é nem marrom, nem nem branco. É o porcelana, né? Que você tá usando? Nem branco, perdão, porcelana. Fica bem clarinho, nem escuro. Ó. Olha que lindo. Só que aí, eu fui brincando, entendeu? Com a situação. Peguei o branco, o porcelana. Me clareando aqui no centro. Olha. Aí, você vem com uma rogane. Nas pontas. E esse daqui, gente, é da Litoarte, tá? É o STMN061. Aí, meninas. Muito lindo. Perfeito. Aí, vem ele de novo. Família. Quem tiver interesse aí nos extenses, no trio de árvores, nos apliques, só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Dezessete, nove, oitenta e um, dezoito, três, meia, meia, quatro. Os nossos produtos ficam disponíveis nos nossos álbuns no Facebook. Muita gente pergunta aí pra gente se a gente tem site. Por enquanto, não. Porque tá bem corrido aqui pra gente. Eu não consegui ainda parar pra fazer toda a logística disso, tá? Mas eu atendo todo mundo aí com o maior carinho, com o maior prazer, pelo WhatsApp. Né, Rose? Isso aí. Enviamos pra todo o Brasil. Hoje, mandei lá pra Pochorel, Mato Grosso. Que coisa. E pra São Paulo, lá pra Mara, que tá nos assistindo. Isso aí, Mara. Continua, hein? A gente quer ver a foto dos seus trabalhos. Essa semana também foi pro Rio de Janeiro. Foi pra Vale. Foi pro Sul também. Gente, agora, uma pausa. Sabe por que tudo isso? Porque a Giuseppe, ela decidiu se reinventar. Então, talvez, hoje você tá aí falando assim. Mas ninguém compra as minhas peças. Mas por que pra você se reinventar também? Se permitir, né? E você vai colher o resultado disso. E é muito bom. Quanto mais você faz, mais você vai... A criação vem naturalmente. Então, não desista. A palavra hoje, pra você que tá aí assistindo, é... Não desista. Do teu sonho, do teu talento, daquilo que Deus te deu. E você vai colher o resultado disso tudo. Viu? Isso aí, amiga. Aqui, o que eu fiz? Eu carreguei mais o pincel. Tirei o excesso. E eu quero deixar que ele fique bem branquinho. Então, ó. Ó, eu vou puxando pra dentro, ó. Na lateral dela inteirinha, ó. A mão bem leve, né, Rose? Bem leve. E se eu pesar, ela mancha. Então, aqui, as cerdas do pincel, que vai fazendo essa... Esse efeito aqui, tá vendo? Então, ó. Eu molhei o pincel, mas eu não posso passar assim. Eu tiro o excesso, não muito. E venho com a mão bem leve. Ó, ó. Agora, de baixo pra cima, ó. Não precisa, mas é como se estivesse caindo a neve, né, no pinheirinho. Aqui, ó. Tá vendo o que ficou? Você pode tirar. E aqui, aqui eu vou carregar. Ó. Aqui eu quero que a neve caiu. Ó lá. Deixa bem, bem branquinho mesmo. Maria do Carmo disse que perdeu o último número da referência. STMN 061. É o da Litoarte, tá, Maria do Carmo? Qualquer coisa a gente tem disponível aqui na loja também, tá? A Mara, obrigada, Mara, pelo carinho, que eu sou super atenciosa com todos. A Lucinda, já pedi, recebi tudo embaladinho e moro em São Paulo. Recomendo e atendimento é top. Obrigada, Lucinda. A Lucinda, acho que já fez umas duas, três compras aqui com a gente. Obrigada, viu, Lucinda. É, gente, a Gisele é realmente muito atenciosa em isso. A Esmeralda, palavras animadoras. A Rose, além de ser professora aqui na loja, né? Minha amiga pessoal há muitos e muitos anos. Estudamos juntas há uns quantos anos atrás, Rose? Nem conta, né? É melhor nem falar. Pula essa parte. Deixa eu falar. Colegial? Foi lá no Ateneu, gente. A banda do Ateneu, quem é de barriga de saco, que foi famosa e eu tava lá. Pula essa parte, né? Pula, pula essa parte. Mas somos amigas de longa data, né? O artesanato nos uniu. Verdade. Depois, novamente, né? Porque depois acaba que ela casou, né? E a vida vai tomando outros rumos. Depois, eu com a loja de artesanato, a Rose foi fazer a aula de habilitação. E eu inaugurando a loja, a Rose... Entrei. Fazendo aula lá na autoescola, perto da loja, né, Rose? Foi, foi muito legal, gente. Nos reencontramos e aí não desgrudamos mais, né, Rose? Não. Altas aventuras. Já fomos pra São Paulo algumas vezes fazer curso, mega artesanal. Bora lá, daqui a um dia nós vamos encontrar essa turminha tudinha da internet também, né, gente? Ano que vem, se Deus quiser, gente, ó, todo mundo lá na Mega pra gente se conhecer pessoalmente. Aqui, meninas, você viu que eu foi... Aqui eu não fiz o mesmo que lá, que aqui, ó. Aqui eu... Com o pincel um pouco, sem excesso, ó. Só a maquina. Vendo, ó. Mas na lateral, aqui também cai o neve, viu, gente? Então, ó, sem medo de errar. Deixar o biquinho bem. Ai, Rose, foi muito. Foi muito? Pega o gel, passa o gel, tira o excesso. Olha como fica legal o efeito quando você vem com o gel, que é o que eu vou fazer no próximo passo. Olha aqui, gente. Fica meio envelhecido, né, aquela coisa rústica. Amo isso, gente. Amo. Ó. 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 Pessoal que tá nos assistindo aí, ó, hoje tem sorteio com os produtos da Opa, tá? Então, quem já marcou as amigas lá no nosso post que fizemos ontem sobre a live de hoje. É só ir lá que dá tempo. Compartilha a foto. Marca duas amigas em cada comentário. Amigas e amigos, né? Isso aí, meninas. Curta a página das de artes. Também a gente vem só no bico. Super fácil de fazer, né, Rose? Muito fácil e delicioso. E fica lindo, né? Aqui também, ó, tem que molhar o pincel antes. Acho que eu vou levar esse kit lá pra minha casa também. Ah, não deixa isso aí. Lá nem cabe mais de tanta coisa que eu levei. Gente, eu coloquei o cantinho lá em cima de um aparador pra tirar a foto pra mandar pra Gisele. Ah, gente, mas meu cantinho ficou um charme com elas. Amei. Aí. E eu já fiz o fundo também, agora que eu já deixei o fundo pronto. E essa daqui, eu fiz o quê atrás? Vou mostrar pra vocês. Afinal, as peças têm que ser pintadas atrás. Sim. Na frente, atrás, por dentro, embaixo, tudo, né? Não tem essa, gente. Atrás é bem visto tanto quanto na frente. Então, a gente tem que caprichar. Eu, assim, as minhas peças têm todo um carinho especial. Quem vê, sempre faz o que a gente... A Rose sabe que eu amo fazer arte francesa. Infelizmente, não dá pra eu fazer mais. Amamos, né, gente? Por conta, né? Amamos, né, Rose? Mas você sabe que eu, com a minha dor crônica no braço, eu não consigo mais fazer arte francesa. E só que eu tenho amor pelos meus quadros. E esses dias, gente, veio uma cliente aqui que se apaixonou por dois quadros meus. Só que vocês sabem, né? Eu fiz a arte francesa e queria pendurar. Pronto, não pintei atrás do quadro. Falei, o quadro é meu, ninguém vai ver na parede. A cliente quis levar o quadro. Eu falei, e agora? E agora não tava pronta. Eu falei, então... A gente sempre tem que fazer, mesmo... Porque você sabe que eu faço meus quadros, mas fazia mais, assim, pra mim. E sob encomenda, eu fazia outro. Mas eu não vendia os meus, né? E a cliente se apaixonou, não. Você vai me vender. E ela levou pra São Paulo os quadros. Eu falei, tá bom, você me dá uns dois dias. Fui, pintei tudo os fundos dos quadros. Porque, afinal, eu também não ia entregar os quadros sem pintar atrás, né? Mas, assim, a gente... Agora, eu falo... Por muito tempo, eu falei, eu comecei a pintar as peças de trás pra frente. Sim. Eu já fiz isso. E, assim, eu tô tão apaixonada em fazer a peça atrás. Eu fiz aquela plaquinha que eu trouxe pro Home Sweet Home, pretinha. Você não sabe qual lado que você usa. Se você usa o branco, se você usa a frente ou atrás, porque... É feita com o mesmo carinho, né? É feita com o mesmo carinho. Então, gente, demora um pouco mais, mas não tem problema. Né? Deixa a pecinha linda, porque é necessário. As meninas aqui comentando, ó. A Leila disse assim que a do tamanho médio pra ela é a mais bonita. A Mara também diz que está amando esse artesanato de Natal. Ai, que legal. A Cida, muito delicado, amando. A Linete, ai, que fofa. A Lucinda, adorando. Ai, que fofa. Maria do Carme, esse triúcio está um charme. A Asta também, que sempre comenta aqui nas nossas lives, sempre está presente. Parabéns, está maravilhosa. Ai, obrigada, meninas. Agora, nesse pinheiro aqui, gente, caiu mais neve. Entende? Então, né, o pinheiro caiu mais neve. Então, a gente vai fazer uma coisa mais, mais suja, mais largada. Isso aqui estava mais lá no topo. Gente, se vocês verem as peças de pinos que a Rose está fazendo pro lançamento dela de Natal. Meu Deus. As tábuas de queijos maravilhosas. As guirlandas. Você vai ter que fotografar e compartilhar com todo mundo, hein, Rose? Colocar um videozinho aí nas de artes pro pessoal ver todas as suas obras de arte. Gente, eu tô, assim, surpresa comigo mesmo. Porque eu fiz. Fui eu, fui eu. Você mesma. Eu mesmo, eu mesmo. Fiz, consegui. Gente, mas que delícia. Eu tô amando. Falei pra te dar, tá dando nem tempo de pensar muito. Você tem que pegar e fazer. Ai, gente, essa parte de trás daria pra ser a frente. Entende? A ideia é essa. Aqui, também, ó, nós batemos estreminha. Cadê a estreminha, Gisele? Aqui. Nós batemos estreminha. E o nosso querido Deus está presente aqui também. Daqui a pouco eu vou mostrar uma novidade pra vocês. que vai ser um workshop presencial, tá? Então, quem foi de Barretos e região, se quiser fazer, vai ser dia 3 e 4 de dezembro, com a professora Lucélia. Você viu as placas ali, Rose? Eu, a hora que eu entrei, eu vi, eu não sabia que era elas. Que coisa mais linda que tá essas placas. Ai, minhas estreminha aqui também. E o nosso amado Deus aqui também. E aqui também, gente, a parte de trás também tá lente. A Lucinda também disse assim que faz isso, pinta atrás primeiro. Vira um vício, né, Lucinda? Eu, assim, tô, tô, tô encantada, assim, né? E graças a minha amiga aí, Fabiana, porque... Ai, sabe, gente, no começo eu não quero muito, não, sabe? Né, José? Mas precisa mesmo, Fá? Rose, lógico que precisa. Tá bom, já tô fazendo. Precisa falar duas vezes. A Luísa Viana, olha, primeira vez assistindo a nossa live. Seja muito bem-vinda. Oi, beijos, viu? Seja bem-vinda. Acompanha aí sempre, todas as semanas a gente tem a live. Semana que vem é na quinta-feira, pessoal. Marque aí na agenda. Quinta-feira, às 16 horas, tem live. Semana que vem. A Renata também, que capricho, parabéns. A Esmeralda tá muito linda mesmo, de uma delicadeza. A Drica, diferente e lindo. A Vera, achei lindo, parabéns. Obrigada, meninas. Aí, ó, aqui, eu quero agora... Vou passar o gelo envelhecedor marroga-me. Mas aqui nem vai aparecer, Rose, mas faz parte da peça. Tem? Tem que fazer, tem que fazer. É muito sutil, mas dá uma... Dá. Um toque especial na peça, né? Quebra o branco. O branco não, o porcelana, né? Ah, ah, ele não fica aqui lá. A diferença, né? Olha a diferença, ó. Aqui tem e aqui não. Tá vendo? Quebra aquele, né? Agora, se você gostar só no porcelana, fica a critério da pessoa. Não, não, eu quero mais claro. E se você tiver a tinta puff, né? Que a gente... A Helena diz que estão lindos. Também. A Lucinda, podemos colocar apliques ou fica feio? Ô, Lu, olha aqui, ó. Essa aqui tá cheinha de apliquezinhos. Essa aqui também. Tá? A grande tá com apliquezinhos, não, né? A grande tá? Tá com apliquezinhos também. Ah, é. As floquinhas, ó. Olha que gracinha. É a que coloca depois, né? Que finalizar a peça. Ó, essa daqui... Deixa eu ver. Vou mostrar pra vocês o... Aí, gente, olha aqui. Olha o... Com o médio envelhecedor, o betume. Olha como vai dando uma diferença. Você espera secar e você passa o betume. Se você quiser dar uma escurecida. Aqui, ó. Não passei o branco. Mas a gente... E eu vi tanta árvore, gente. Mas eu vi tanta árvore. Falei, tá. Agora vamos fazer a linha. E a Fabi tem... Ela tem parte nisso, viu, gente? Porque ela tava lá comigo também. Ó. O que eu fiz? Aqui a gente vai pôr as extreminhas. Tá na fita, gente? Porque pra pintar, pra ela não... Só que aqui eu não passei uma roupa. Uma roupa ali, né? Pra... Olha aqui, gente, a diferença. Quer ver? Vou passar uma roupa. Ele tá bem branquinho, tá vendo? Pois eu quero branquinha. Tudo bem. Não tem problema. Mas... Quando você dá uma quebrada no branco... Precisa ser em tudo, eu vou colocar a extreminha branca. Então, essa do fundo... Não fica legal se ela tiver muito ressaltada, né? E aí ela vai brigar com a outra. Ô, Shirley, depois eu confiro as medidas pra você. Mas se eu não me engano, é 20, 25 e 30, tá? Ou é 25, 30 e 35. Mas eu vou confirmar certinho e coloco aí pra vocês. Aí, ó. Vocês vêm e distribuem as extreminhas. Não tem uma ordem, tá, meninas? Isso vai dar criatividade, né, Rose? Sim, a quantidade que você quiser também. Aí eu não quero tudo isso, Rose. Quer pôr assim? Volta. Ó. Pode pôr o neve peixinho aqui. Ó os forquinhos de neve, gente. Olha que lindo. Eu passei essa tinta metalizada em cima deles. Deixa eu mostrar pra vocês como que é. Olha. Dá pra ver o efeito da tinta, gente? Acho que dá, né, meninas? Pra perceber que ela é bem metálica. Então, ela deu um efeito todo charmosinho. Se você quiser passar a tinta puff neles, né, nos apliques, pode passar, porque fica bem legal. Aí, ó, eu coloquei os apliquezinhos. Você quer colocar o mel e peixinho aqui? Pode ser? Ó. Junto com os floquinhos de neve vai ficar um show. Isso. Aí, gente, a neve cai onde vocês quiserem, tá? Não tem ordem, não tem... Eu fiz um lacinho, ó. Aí, enverniza primeiro, né, Rose? Sim. Com o verniz fosco. O verniz fosco. Você... Eu dei três camadas em cada uma, né? Você enverniza primeiro, pra depois colar os floquinhos. E aí, você utilizou? Eu utilizei a pega mil. É que você não vai colar, porque não vai dar tempo de envernizar aqui e secar, né? Mas... E a base aqui, gente... Eu também fiz o extenso, tá? Em cada uma delas. As flores de Natal. Você intercalou, né? Intercalei. E aí, eu fiz aqui, passei o verniz, montei, tem um parafuso, ó. Que vem pra você poder encaixar aqui. Porque eu não pintei atrás, tá, gente? Pensa que eu não pintei. Tem que pintar. Tem que pintar. Eu fiz correndo pra trazer outro, mas aqui é fácil. Fiz hoje isso aqui, gente. Antes de vir pra live. Então, aqui... Ah, eu quero colocar a estrelinha lá em cima. Pode pôr, ó. Pode colocar no da família. Nessa. Sim. Pode usar a reninha. A reninha. Olha, esse aqui também daqui tá gira. Essa reninha, gente, tem alguns apliques nossos. Que ele já vem no branco, tá? E esse de Natal vem no branco. Ah lá. Os floquinhos também, se você quiser no branco, é só solicitar no nosso WhatsApp. Olha que lindo que ficou lá também. Ficou. Eu coloquei ele ali. Acho que pode colocar a estrelinha maior também lá. Aqui. Olha que charme. Aí, gente. Vai usando a criatividade, né? Sim. Aqui, ó. Eu tinha dessa... Os acabamentos. Ó. Usei pro acabamento. Então, eu pego a... Corro. Isso aqui, gente. A minha amada prima Viviane. Que me deu um monte dessas... Né? Que a gente não joga nada fora, né? Nada. Ela fazia biju, gente. Me deu um monte. Lá em casa, quando estraga algum colar da minha mãe, eu guardo tudo, as bolinhas. Tem que usar. Tem que usar. Olha só, meninas. Esse é o projeto inicial. E esse daqui é o que a Rose montou de forma diferente. Tá vendo? Você vai criando. O laço é melhor aqui. E tem vários apliques de Natal. Sim. Vários. Aí, meninas. Olha. Eu coloquei a bolinha na ponta. Depois, você faz o lacinho. Ali, ó. Eu amarrei ele inteirinho aqui, ó. Dei a volta. Depois, tem um lacinho. Gente, quem tiver interesse aí nos nossos produtos, é só solicitar através do nosso WhatsApp. Lembrando que a loja ainda não tem site, tá? Então, a gente tem os nossos álbuns no Facebook. Não tem todas as peças lá, mas assim, a gente tenta colocar a maior parte possível. Mas, se tiver alguma dúvida de, quero uma peça específica, pode me chamar no WhatsApp 17981183664, que eu tô sempre online ali pra atender vocês, né? Das 9 às 18 horas, a gente fica aqui na loja, tá? Então, se não sou eu que respondo, tem minha mãe, Marilene, tem a Larissa, tem o Thiago. Nós estamos sempre dispostos a melhor atendê-los, é isso. É só solicitar, chamar a gente lá no WhatsApp, que a gente atende vocês. Aí, meninas. Ó, faz um lacinho menor. Olha que lindo que ficou. Um charme, né, Rose? Um charminho. Mudamos, é outra árvore, viu, Gi? Esse daí já vai estar no seu lançamento de Natal. Vai estar no lançamento de Natal, essa peça linda, gente. Vocês não podem perder. Falando em não poder perder, posso tomar um pouquinho da sua live, só pra mostrar sobre o workshop. O workshop presencial, gente, dia 3 e 4 de dezembro. São pouquíssimas vagas, tá? São peças feitas pela Lucélia, né? Nossa professora aqui também, que sempre dá as lives. E ela elaborou dois projetos pra dar um workshop presencial. Com todos os cuidados. O uso de máscara, álcool gel, distanciamento. Por isso que são vagas, pouquíssimas vagas, tá? Então, olha só que lindeza essas placas. Maravilhosa, né? Lindas. O efeito, né? Todas feitas com tintas e pátinas da Silver Brite. Workshop, gente, vai ser o custo de 100 reais, tá? A aula. A Lucélia vai estar disponibilizando as tintas e as pátinas durante o curso, né? Pra estar fazendo o projeto. Você vai ter que comprar só a peça de gesso. Se você quiser adquirir a placa pra você já fazer em cima da placa, também a gente vai ter a placa aqui disponível, tá bom? Qualquer dúvida, só entrar em contato pelo WhatsApp e fazer a sua inscrição. É isso aí, meninas. E as aulas da Rose presenciais também. Está na quinta? Na quinta-feira. À tarde, das duas às cinco. Isso aí. Quem quiser vir fazer a aula presencial aqui com a Rose, só entrar em contato pelo nosso WhatsApp também e fazer a sua inscrição. Isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Foi um projeto assim, elaborado com muito carinho. Mas, acima de tudo, é... Poder estar levando para a nossa família, sabe? O amor de Deus. Levar através das palavras, né? Porque cada uma dessas peças, hoje, diante do que a gente tem passado, você pode colocar lá, a pessoa vai ler amor. E aquilo pode entrar no coração dela, falar família. Mas só é uma palavra, não. Às vezes, alguém está precisando ouvir isso. E precisando ver. Então, na sua peça, se você puder deixar um recadinho de amor, sabe? Algo assim de Deus. Transmita isso. E vocês vão ver que alegria que é poder ajudar alguém, poder impactar uma pessoa através da arte que foi dada por Deus, né? Esse talento. Porque aqui a gente está brincando, né? De fazer o que a gente gosta. Então, meninas, não desista. Não esqueça. Viu? Beijão para vocês. Um ótimo final de semana. E que Deus abençoe cada uma de vocês. Obrigadão por tudo. Amém, Rose. Obrigada. A gente que tem a agradecer, né? Mais uma vez. Você tirando um tempinho aí para vir nos ensinar. Para vir nos inspirar, né? Com o seu dom maravilhoso. Com as suas palavras sempre maravilhosas, né? A Rose é uma pessoa iluminada. Que sempre tem palavras positivas aí para nos dar. É isso aí. Tá? Quem não conseguiu assistir a live inteira, vai estar disponível aí no nosso Facebook. Depois eu faço os vídeos para colocar no Instagram também. E nos nossos canais do YouTube. Rose Ribeiro e Gi Artes e Artesanatos. A gente volta daqui a pouquinho com o sorteio dos produtos da Opa. Certinho, meninas e meninos? Muito obrigada por nos acompanhar. Obrigada, viu? Obrigada. 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 Obrigada.